Olá alunos, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos dar algumas dicas para ajudar vocês na organização da rotina de estudos. Então aqui a gente colocou um passo a passo de qual é a rotina que vocês devem acessar a plataforma, a central do aluno, o que vocês precisam olhar, que não pode passar um roteiro aqui para nortear os acessos de vocês. Então o primeiro acesso, sempre que vocês acessarem a central do aluno, é o calendário. O calendário é o norteador das suas atividades, tudo bem? É sempre o primeiro item que vocês devem checar, que vocês devem consultar. É o que vai dizer o que vocês vão estudar primeiro, qual que vai ser a sequência aí de estudos de vocês. Lembrando, como nós já falamos em outros vídeos, já orientamos nas aulas inaugurais, não estudem pela sequência que aparece ali nos conteúdos acadêmicos pela lista de disciplinas. Ali as disciplinas aparecem em ordem alfabética e não correspondem à sequência de estudos, tudo bem? Sigam sempre o calendário, tá? Então o calendário é um item importantíssimo que vocês nunca devem deixar de consultar, é o primeiro item aí do acesso de vocês, tudo bem? Depois os avisos, é muito importante que vocês sigam os avisos todos os dias, porque muitas disciplinas não constam ali no calendário, alguns trabalhos não aparecem no calendário, então é extremamente importante que vocês sigam os avisos, até porque ali tem prazos importantes, postagem de trabalhos, como eu já falei, e não pode passar, tudo bem? Então primeiro os avisos da comunidade da Unip, ali são postados todos os avisos para a universidade inteira. Lembrando, pessoal, que os avisos nunca são direcionados diretamente para você, tá? Então você, aluno, precisa sempre filtrar aquilo que vai se encaixar para você ou não. Ali nos avisos, em qualquer comunidade, em qualquer disciplina, é sempre para todos os alunos, de forma geral. Então você precisa filtrar aquilo que é importante para você, ser aquilo que se encaixa no que você está cursando, tudo bem? Então a comunidade da Unip traz avisos muito importantes direcionados para toda a instituição, para toda a universidade, traz também informações importantes sobre prazos, rotinas da universidade, não deixe de consultar, tudo bem? A comunidade do seu curso é onde tem os avisos direcionados para todos os alunos que fazem o mesmo curso que você. Então o coordenador do curso, algum tutor quer passar algum aviso, alguma orientação para o aluno daquele curso dele, vai aparecer ali naquela comunidade, tudo bem? Então também é muito importante que você acesse ali, às vezes tem orientação de trabalho, orientação acadêmica, extremamente importante que você olhe os avisos da comunidade do seu curso, ok? Os avisos das disciplinas, ali aparece quando começa, quando termina, orientações sobre o fórum de discussão, postagem de trabalhos, orientações diversas, então avisos das disciplinas também. E os avisos da secretaria, com datas sobre boletos, datas de solicitações de serviços, orientações sobre serviços, então também é extremamente importante vocês olharem os avisos da secretaria, ok? Pessoal, todos os avisos são muito importantes. Comunidade da Unip, comunidade do curso, disciplina, secretaria. Lembrando que o calendário tem que ser o primeiro item, tá? Tira um print aqui dessa tela, coloca ali a nota, escreve ali na sua organização, no seu caderno, no seu fichário, aquele item que você escolher para se organizar e fazer os seus estudos, esse é o passo a passo. Nossa orientação, pessoal, é que vocês façam isso todos os dias. Acessem todos os dias, olhem o calendário, verificam se está tudo certinho, se vocês estão em dia. Cheque a comunidade ali da Unip, vê os avisos. Cheque a comunidade do seu curso, vê os avisos. Chequem as disciplinas, olhem os avisos e os avisos da secretaria. Não deixem acumular conteúdos, tudo bem? Qualquer orientação que vocês precisarem, chamem aqui a equipe do Polo para a gente poder orientar vocês, tudo bem? Não deixem acumular conteúdos, ok? Um outro item bastante importante é o conteúdo das disciplinas. Então, fez toda aquela checagem que a gente mostrou aqui no slide anterior, das disciplinas. Preciso assistir as teleaulas. Muitos alunos perguntam para a gente, eu preciso fazer tudo que está ali, precisa. É muito importante. Cada aluno tem a sua maneira de aprender melhor, cada aluno tem ali a sua rotina que vai criar, mas é muito importante que vocês acessem todo o conteúdo, ok? Então, assistam as teleaulas, verifiquem os slides de aulas, às vezes você pode imprimir ou deixar ali separadinho, salvar, vai te ajudar a fazer consultas. Leitura do livro-texto, a leitura é extremamente importante para fazer ali a complementação, apoiar o seu estudo, seu aprendizado. Os questionários, pessoal, nesse momento de pandemia, é o que computam a nota de vocês, então é extremamente importante realizar os questionários. Lembrando que vocês têm três tentativas, vocês não precisam fazer as três, vocês têm até três. Se você fez a primeira vez, tirou uma boa nota, não precisa fazer novamente, tudo bem? Lembrando que a sua nota que vai ser considerada é a média de todas as tentativas. Então, se você fez três tentativas, vai somar as três notas e dividir por três, tá? Para fazer ali uma média aritmética, ok? Então, os questionários são o que computam a sua nota, então você não pode deixar de fazer. A atividade de teleaula é o que vai computar a sua presença, então você também não pode deixar de fazer, ok? Participar do fórum de discussão é extremamente importante, porque ali, além de você ter a oportunidade de ampliar o seu conhecimento, você vai ter contato com o tutor, o professor daquela disciplina e também com todos os outros alunos do Brasil inteiro e do Japão que estão ali cursando aquela mesma disciplina com você. Então, não deixe de participar. Lembrando que também ajudam, né? Nas horas complementares, das atividades complementares. E no boletim da disciplina, que tá lá no final da tela, você vai ter o boletim da disciplina e vai conseguir acompanhar quanto você tirou no seu questionário, o que você já fez, o que você ainda não fez e ali você também consegue checar o que você precisa fazer e ter ali um acompanhamento do que você tem feito, tudo bem? Trabalhos, pessoal, acompanhem sempre os avisos das disciplinas que tá ali orientando o trabalho, respeite o calendário, tá? A Unip não tem por hábito fazer prorrogações de prazos, então, extremamente importante respeitar o calendário, leiam todo o manual, é extremamente importante que você esteja ali totalmente informado com tudo que tá ali no manual, que o coordenador do seu curso, que a tutoria do seu curso colocou ali de informação, muito importante, tá? Ler o manual, assistir as aulas de orientação, ali tem um resumão de tudo que você precisa saber, participar do fórum de discussão, pra você tirar suas dúvidas, também ter contato com outros alunos do curso, fazer formação de grupos, né? Desenvolver esse networking com os colegas de curso e postar o trabalho ali na central do aluno. Nenhum trabalho pode ser enviado por e-mail, por atendimento, pro polo, sempre pela central do aluno, tá? Lembrando que todos os trabalhos, nós aqui do polo também vamos aí ajudar vocês nas orientações, vamos lembrá-los aí dos prazos, mas, pessoal, sigam os avisos, sigam os calendários, assistam as aulas de orientação, tragam pra gente dúvidas pra que nós possamos orientá-los, mas é muito importante que vocês também façam a parte de vocês aí fazendo toda a consulta desse manual, que é o que vai nortear os trabalhos e atividades acadêmicas de vocês. Lembrando que todo material de consulta é sempre desenvolvido pela coordenação do curso de vocês, pelos professores e com o apoio da tutoria da Unite, ok? Qual que é o tempo de dedicação semanal que os alunos precisam? Isso é uma pergunta que fazem muito aqui pra gente no polo. Quanto tempo eu preciso dedicar? A nossa orientação é que você dedique pelo menos uma hora por dia pra você fazer os seus estudos, pra acessar ali o calendário, os avisos da comunidade, da Unite, do curso, da secretaria, pra que você faça a leitura do livro e texto, assista a teleaula, responda os questionários, então, pelo menos uma hora por dia. Se você não pode dedicar isso, faça o que for permitido pra você dentro da sua agenda, né? A maneira que você acha melhor aí pra você se organizar, o importante é você criar a sua organização, você cumprir com ela e conseguir aí seguir o calendário da Unite, pra que você não perca nenhum prazo, tá? O que a gente orienta? Pelo menos entre todos os dias e faça ali o checklist do primeiro slide. Calendário, aviso da Unite, aviso da comunidade do curso, o aviso das disciplinas e o aviso da secretaria, tudo bem? Esse é essencial. E como eu falei, depende de cada aluno, de cada aluna o que consegue fazer, o que se identifica melhor. Mas é muito importante que você faça ali o seu planejamento, que você faça ali a sua rotina de estudos, da melhor maneira que for possível pra você, tá? E é essencial seguir os passos que a gente orienta aqui no Polo e seguir sempre os avisos expostados em todo o portal da Unite, tá? A gente tá sempre ali de mãos dadas com você, todo mundo junto, com o mesmo objetivo que é a sua formação acadêmica. E aí, pessoal, como a gente já orientou um pouquinho antes, eu venho aqui reforçar pra vocês. Dediquem-se a criar a sua rotina de estudo. Tenham foco, foco no futuro, visão de futuro, daquilo que vocês querem alcançar. O que vocês vão conquistar aí com a formação acadêmica de vocês, com determinação. A gente entende que, às vezes, em alguns momentos, a nossa motivação dá uma quedinha, mas não desanimem e não desistam. Tenham aí a determinação, como eu falei, o foco no futuro pra realizar esse grande objetivo que é a formação de vocês. Eu tenho certeza, o dia que vocês irem no Polo, assinar a arte de colação, pegar o diploma de vocês, com certeza a gente vai junto conversar e falar tudo valeu a pena. A organização de agenda e horários é extremamente importante. Usem uma agenda pra escrever, usem as agendas virtuais pra ajudar vocês. Hoje em dia tem muita planilha de estudos aí na internet, se vocês jogarem no Google planilha de estudos, tem planilhas prontas, que vocês só colocam os dados e ajudam vocês nessa organização. Muito importante essa organização pra vocês não perderem nada, não deixar acumular nada. Façam os combinados com a família pra que vocês tenham esse tempo de estudo, conversem, expliquem o porquê vocês estão fazendo isso, o porquê que isso é importante pra vocês, porquê que isso é importante pra família. Essa conversa, esse diálogo, ela é muito importante pra você garantir que você vai cumprir com esse combinado que você fez com você mesmo. Tá bom? Então converse com quem mora com você, com quem convive com você, pra que eles também te apoiem nessa jornada acadêmica. Cria o passo a passo, né? Como a gente falou aqui, ó, calendário, né? Os avisos direitinho, qual que é a sequência que eu vou estudar. Então cria esse passo a passo pra você, um checklist pra você não deixar passar nada. Sigam pessoas do bem, tem tanta gente boa aí que apoia a nossa jornada de crescimento e desenvolvimento. Sigam pessoas que tenham relação com a sua área de estudo, com o seu curso, com essa área que você escolheu, isso é muito importante. Pessoas que falam bem da profissão, pessoas que falam bem da área, se relacionem com pessoas positivas que podem te ajudar a impulsionar essa sua jornada. E reduzam o tempo de mídias sociais, isso vai ajudar muito vocês. Sigam pessoas do bem, mas tenham aí também esse equilíbrio com o tempo que a gente faça exposto pra essas mídias sociais. Espero que a gente tenha aqui ajudado vocês com essas dicas e orientações. Contem muito com o nosso apoio e orientação, a gente tá aqui pra ajudar vocês. E a gente se vê aí no dia da sua colação de grau, assinando, pegando o seu diploma. Lógico, a gente vai se ver muito ainda ao longo dessa sua jornada acadêmica. A partir de 2022 a gente volta com as provas presenciais, mas foco no futuro. Contem com a gente! Obrigada! Obrigada! Obrigada!